A gente começa o E-Sport de hoje com mais uma reportagem da série Eu Longe das Quadras. O quadro vem acompanhando como atletas e técnicos das equipes da Copa Rio Sul de Futsal estão se preparando até que seja retomado o torneio. O papo de hoje é com o João Vitor, o JV de Rio das Flores. Aos 12 anos, futebol já era coisa séria para o João Vitor, ou apenas JV. Ele começou a rodar por categorias de base de clubes como Aldax Rio, Aldax São Paulo e Volta Redonda. E quando cresceu um pouco, tirava tempo para as quadras na Copa Rio Sul de Futsal. Já disputou três, uma por Valença e duas pela Cidade Natal, Rio das Flores. A última edição da Copa Rio Sul de Futsal que o João jogou foi em 2018. E nesse meio tempo, ele se profissionalizou no campo, jogou no Tupi de Juiz de Fora em Minas Gerais. Mas aí veio a pandemia e o contrato dele foi interrompido. Então, ele voltou para casa. E mesmo tão novo, aos 22 anos, dá para dizer que é um dos atletas mais experientes do time. Veloz e habilidoso, ele é uma das principais apostas na busca do título inédito de Rio das Flores. O nosso time é mais da raça, não é mais daquele futsal jogado, a gente vai na raça, vai no contra-ataque, marca, faz gol. É um time bastante talentoso, vamos lutar para trazer o caneto. Ano passado, sem o JV no elenco, Rio das Flores só disputou a primeira rodada. Perdeu para Mendes de virada. Com a pandemia, começaram os treinos físicos individuais, cada um na sua casa. Foi assim também que o João manteve a forma. Estamos retornando agora mesmo. E sem disputas, nos campos e nas quadras, ele acabou descobrindo mais uma paixão, o futevôlei. Comecei a jogar em janeiro, aí estou todo dia viciado nesse esporte. Gostou mesmo? Nossa, gostei. E ajuda no condicionamento também, né? E ajuda no condicionamento. Pegar a areia ali pesada e vem para a quadra, voa, baixa. Desfilando o talento na areia, mas morrendo de vontade de retornar às quadras. A Copa Rio Sul deve voltar no ano que vem, ainda sem data definida. Rio das Flores ainda não retomou os treinos. Mas o JV quer estar lá quando tudo isso acontecer. Ver a casa cheia, tomara que esteja tudo bem, que todo mundo possa vir para a quadra assistir um jogo da cidade. Espera aí para... Comemorar um gol seu, dois, dez... Até o título, primeiramente. Se Deus quiser, vai voltar tudo ao normal. Tchau, tchau.